Galera, nesse vídeo eu vou trollar o meu amigo Biel, que é esse carinha daqui ó, que tá na minha mão, caso você não conheça. O Biel, ele é um cara super tranquilo, a gente se dá super bem e é por isso que eu vou trollar ele. A ideia é a seguinte, galera, eu vou inventar alguma história, mano, que alguém falou alguma coisa dele que ele tava falando mal de mim. Eu vou ficar muito, muito brabo com ele e eu quero ver qual que vai ser a reação dele. Beleza então, mano, vamos gravar a tela do iPhone. E a melhor parte, cara, é que eu combinei com ele de gravar um vídeo, aí eu pensei, por que não trollar ele? Aí tem dois vídeos, a trollagem e o vídeo original. Aí vamos chegar aqui na conversa com o Biel e vamos mandar um áudio bem sério pra ele, mano. Ele nem tá online, vamos ver. Ô Biel, eu tô aqui no computador, mano, tu vai entrar agora ou esqueci isso que a gente tem vídeo pra gravar, velho? Galera, já mandei um áudio bolado pro Biel, mano. Olha que eu nem falei, ó, ele visualizou, ele tá ouvindo o áudio. Mano, o que será que ele vai falar, velho? Aí ele escutou o áudio, mano, eu falei, eu fui muito bravo. Ele tá gravando o áudio. Mano, o filme é muito grosso com o Biel, velho, que isso? Aí tá, tá, ele vai mandar algum áudio, vamos ver. Ele mandou um áudio, deixa eu colocar aqui pra vocês ouvirem. Colocar na velocidade 1. Mano, rapidão, eu só vou ligar a hora aqui rapidinho, e aí eu já entro aí. Inclusive, mano, tem um negócio pra te mostrar, velho. Mano, muito top que eu comprei, mano. Espera aí, eu já tô indo já. Tá, beleza, ele já tá vindo então, galera. E ele falou que tem algo pra mostrar pra gente, mano. Será que eu mando mais um áudio sendo malvado? Tá, vou mandar, vou mandar. Tá, mano, mas vai logo aí, velho, que eu tô te esperando faz mó tempão, mano. A gente marca de gravato, não aparece na hora, velho. Ah, mano. Tá, galera, vamos esperar o Biel aparecer então. Será que ele vai responder alguma coisa? Eu não consigo ser que eu não escurri, velho, velho. Galera, pera aí, ele mandou outro áudio e tá digitando alguma coisa, vamos ver. Pô, foi mal, mano, foi mal. Eu tô entrando aqui já, só um minutinho. Mano, tadinho, velho, tadinho. Mano, ele ainda falou, só ligar. Mano, eu não consigo ser mal com o Biel, né? Você é louco, mano. Tá, ele falou que já pode ligar pra ele. Vamos ligar pra ele aqui, tô aqui no Discord. Olha lá, Guizão. Pô, desculpa, tá, mano? Pô, de verdade, velho, de verdade. Tava resolvendo um negócio ali, mano. Não, de boa, mano, de boa. Mano, antes de gravar o mapinha lá, velho, te mostrar o negócio que eu comprei, velho. Tô muito feliz, mano. Calma aí. Mostra aí, mano. Você vai ficar surpreso, velho. Deixa eu só ligar meu webcam. Galera, eu não tô aguentando, mano. Ele não tá me ouvindo. Olha o telefone que eu comprei, velho. Nossa, ele tá com o iPhone 13. Doideira. Ah, esse aí é o novo iPhone, né? É o novo iPhone, velho. O 13, tá ligado? Tava, mano, doido pra trocar de telefone. Aí vendeu o meu antigo, tá ligado? Aí juntei um pouquinho pra comprar esse, mano. Mas tava muito empolgado pra comprar, velho. Mas esse aí é o iPhone 13 Pro Max ou é só o Pro? É o Pro Max, mano. O Pro Max. Eu gosto da tela um pouquinho maior, tá ligado? Mas esse aí é quantos gigas esse? 256. Caraca, muito bom mesmo, mano. Legal mesmo. É, não. Eu consegui lá... Nossa, galera. É parcela, tá ligado? Mano, se ele falasse que era 128, eu ia falar que 256 era melhor, mano. Não tem nem como criticar esse iPhone, que é muito bom. É o melhor da atualidade. Mas me fala aí, velho. O que a gente vai fazer, mano? Eu esqueci o mapa que era, velho. Eu esqueci realmente agora. Então, Bel. Mano, antes de começar o mapa, velho. Pô, tava querendo conversar contigo, velho. O negócio. Pra gravar outra parada? Não. O negócio é o seguinte, Bel. Fala aí. Tem uma galera, mano, que grava com a gente. Eu não vou dizer quem foi. As pessoas e tal. Porque não convém dizer quem foi as pessoas. Mas me falaram, mano, que tu anda falando mal de mim por aí, velho. Falar mal de você por quê, Gui? Foi eu que me falaram, mano. Também não entendi. E, tipo, nem é a primeira vez que eu escuto isso, velho. Falaram pra mim que, sei lá, mano. Quando eu não tô em cal com vocês, tu fica dizendo que eu demoro muito pra gravar um vídeo. Que tu só grava comigo porque, de alguma forma, sei lá, tá te beneficiando. Mas se não fosse por isso, mano, aí, sei lá. Eu não esperava. Eu não esperava isso de tu, mano. Você foi o cara que eu te falei que mais curti gravar, que, tipo, era mais rápido e tal. Tipo, não tô entendendo, mano. Por real, eu não... Não. Eu quero saber quem falou isso. Porque, tipo, assim, a pessoa deve me odiar, tá ligado? Porque pra querer... Ou então só quer causar uma intriga entre duas pessoas, tá ligado? Porque isso não é verdade, mano. Não, mano. Mas se fosse uma pessoa só, tudo bem. Mas foram três pessoas diferentes, velho. Três pessoas diferentes que eu e tu conhece que falaram isso, mano. E tu conhece as pessoas muito bem. E quando falaram a primeira vez, eu nem acreditei. Eu sei que era brincadeira. Mas quando chegou a segunda e a terceira pessoa, mano, eu realmente não entendi. É por isso que eu quero conversar contigo antes da gente gravar. Não sei nem se a gente vai gravar depois disso, né? Porque se tu realmente estiver fazendo isso, cara, eu não quero nem mais gravar contigo, mano. A verdade é essa. Não, eu quero saber quem falou uma parada dessa. Porque realmente não é verdade, mano. Se fosse verdade, eu falaria com você, Gui. Sério. Eu chegaria e falaria com você, Pô, Gui. Ó, não tô gostando de tal coisa. O chat vai dar tal coisa. Agora, pô, vi alguém por fora e fazer fofoca, fazer um negócio feio. Não, mas eu só aguento. Tá ligado? Eu tô até pensando. Eu tô aqui na minha cabeça pensando quem poderia ter falado isso. Eu mal tenho contato aqui, tipo, de gravação muito assim. Eu tô pensando e eu tô, tipo, meio que em choque, tá ligado? Tá, Bia, eu vou te falar, mano. E realmente tu pode ver que são três pessoas. Eu vou falar só o nome de uma pessoa só, tá? E essa pessoa tu conhece muito bem. Eu conheci ela muito bem. E não tem sentido essa pessoa ter falado isso. Foi o Carlinho. Carlinho. Cara, eu quero que eu mais gravo junto, mano. Então, e foi justamente isso que eu estranhei, mano. Ele chegou em mim e falou que quando tu tá gravando com ele, tu fica falando mal de mim. Diz que eu demoro pra gravar. E tu só grava comigo porque de alguma forma, sei lá, eu te ajudo. E falou que se não fosse isso, tu nem falaria comigo. Então, se isso for verdade, Bia, eu quero que tu fale agora. Tipo, na minha frente, não falando pelas outras pessoas. Fala pra mim se é verdade, pô. Não, não, não. Não é verdade. Não é verdade. Tipo, não consigo acreditar nisso. E não consigo ainda mais acreditar que foi o Carlinho, mano. Tipo, se fosse outra pessoa, talvez que eu não tivesse tanto contato, eu até entenderia. Talvez o Carlin queira, tipo, trollar você, alguma coisa desse tipo, sabe? Eu acredito que o Carlin teria trollado você, mano. Porque eu nunca falei isso de você. Pô, deixa eu ver. O que eu conversei sobre você com o Carlinho foi que, pô, que eu te ajudei a gravar alguns vídeos. E que eu demorava pra gravar. Não, mano. Eu não falei isso, velho. Falei que era muito rápido, mano. Mano, o Carlinho falou isso. O Delete falou isso. E sabe quem falou também? Mano, o Delete... Mano, o Delete... O Redzim BR. O Redzim BR, mano. Eu sei que tu grava com ele. E a gente gravou aquele vídeo com ele aquele dia lá. E ele falou a mesma coisa, mano. Quando tu tá em carro com ele, tu fala mal de mim, velho. Mano, de verdade, velho. De verdade. Isso é surreal, velho. Isso é surreal. Isso é surreal. Não, mano. Aí, tipo... A questão é que, tipo assim, você falou o Carlinho. Poderia ser uma trollagem do Carlinho. Mas, tipo, o Redzim também é troll e tal. Mas, mano, o Delete... Delete, eu não falo que o Delete é muito tempo, mano. A gente, tipo assim, teve uma discussão uma vez. E acabou que a gente se afastou, tá ligado? Então, eu nem falo. Nem tem como eu ter falado com ele, Gui. Tá, Biel. Mas, mano, três pessoas. Não são, são três. Três pessoas diferentes que estão falando isso, velho. Então, fica meio complicado acreditar em tu. Então, eu tô te dando... Vou fazer a pergunta pela segunda vez. Mano, se tu tem alguma coisa pra resolver comigo, fala agora, velho. Não esconde, não, mano. Fica falando por trás, não. Fala agora, velho. Tô aqui, mano. Mano, eu não tenho, velho. Eu tô falando pra você, mano. Eu vim aqui, tipo... Eu juro, eu até fiquei... Eu vou ser sincero. A única coisa que eu fiquei um pouco chateado foi, tipo... É porque eu demorei a vir a gravar porque eu tava com o meu sobrinho em casa, tá ligado? Então, tipo, tava brincando um pouco com ele. Aí, eu falei assim, pô, já tô indo. Por isso que eu demorei. Eu fiquei um pouco chateado de você ter falado assim, pô, a gente mata. Isso sempre demora. E, tipo, não atrasei por culpa minha, tá ligado? Tipo, foi um pouco por culpa minha porque eu fiquei lá. Mas só isso, mano. E eu ia falar justamente depois que você... Eu não ia falar, provavelmente. Mas já que a gente já tá entrando nessa situação de tá um falando do outro, alguma coisa assim... Eu realmente não sei o que aconteceu, mano. De verdade. Eu espero que seja só uma brincadeira do Carlin, do Regi, do Delete. Eles podem, sei lá, tá fazendo uma brincadeira com você, comigo, tá ligado? Pra testar minha reação. Mas eu realmente não falei nada disso pra eles e também não penso isso, mano. De verdade, mano. Aí, mano, além da galera falar isso, Biel, e isso tu falou a verdade, toda hora tu demora pra gravar, mano. Chamo pra gravar, tu demora, vai fazer outra coisa e tal. Eu sei, eu sei, mano. Não, mano, mas é toda hora, velho. Todo dia, quando eu te chamo, tu demora, mano. O que que tá acontecendo, velho? Ah, mano, eu tento vir rápido, velho. Às vezes eu tô organizando alguma coisa em casa, às vezes eu tô fazendo outra coisa. Galera, é mentira. Ele nunca demora um segundo. Nunca, mano. Eu não sei nem porque ele tá concordando com isso. Pra te ajudar, mano. Mas, pô... Ah, eu tô ficando com pena dele, velho. Esse negócio de reclamar que você demora, mano. Mesmo que você demorasse, mano. Pô, você viu aquele dia que a gente gravou o vídeo pro canal do Red lá? Acho que foi uma hora, uma hora e meia gravando, mano. Mano, tadinho, velho. Eu gosto de gravar, tá ligado? Se fosse uma coisa chata, eu falaria, pô, Gui, não vou não, mano, porque eu tô meio cansado, tá ligado? Não tô muito bem, não tô afim. Até ser sincero, eu falo, pô, Gui, esse tipo de vídeo me cansa muito de gravar, não vou. Mas, mano, pô, você pode ver, velho, os vídeos que a gente gravou foram muito simples. Não teve o porquê demorar, sabe? Tá, Bel. Eu realmente preciso falar com o Carlinho, só que o Carlinho não tá me respondendo. Eu mandei mensagem pra ele aqui agora, velho. Mandei mensagem pra ele aqui agora, eu falei, Carlinho, preciso falar com você. Porque o Delete eu não entendi. O Delete faz muito tempo que eu não falo com o Delete. E o Red, não sei, eu vou conversar com ele amanhã em chamada, não sei. Agora o Carlinho eu vou tentar falar agora, porque o Carlinho é um cara que eu tenho mais proximidade, entendeu? Tá, Bel, mas... Mas olha só, mano. É... Eu já vi que tu não quer falar a verdade, eu já vi que tu vai ficar aí mentindo. Mano, eu tô falando a verdade, cara. Não, não tá, mano, não tá. Tu vai ficar aí mentindo e falando por trás da galera, falando mal de mim de novo. Então, bora fazer o seguinte, mano. Fala, tu segue o teu caminho, eu sigo o meu. Não, ouvir. Não, 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 não. Não, agora escuta, mano. Eu escutei tudo, agora tu vai escutar também. Você vai ouvir três pessoas, não sei. Não, não, não. Não, não, agora... O Carlinho, você conhecer mais tempo e eu, você conhecer menos tempo. Você confia em mais e tal. Mas eu realmente não falei isso, mano. Pergunta a eles. Fala, pô, pô. Mano, sei lá, pede uma prova, mano. Pede uma prova. Tá, Bel, Bel. É o seguinte, mano. Como eu tava falando, tu me interrompeu. Eu não te interrompi, ó. Desculpa. É o seguinte, velho. É o seguinte, mano. Segue teu caminho, eu sigo o meu. Beleza, gente? Para de gravar hoje. E é isso, velho. Eu acho que é melhor assim para não ficar essa desavença, mano. Diz logo na cara mesmo. Isso aí eu só tenho mais uma coisa a dizer, mano. Só mais uma coisa a dizer antes de... Porque eu não quero mais falar contigo. A verdade é essa, mano. Só vou dizer só mais uma coisa para tu. Mano, não faz sentido, Gui. Eu só vou dizer só mais uma coisa. Não faz sentido, Gui. Eu só quero te dizer só mais uma coisa, mano. Só mais uma, tá? Pode escutar? Não, Gui. Eu não estou entendendo, mano. Não, não. Só escuta, mano. Por que que estão inventando mentiras sobre... Eu acabei de voltar com o meu carão de mine e já estão querendo me, tipo, me prejudicar, Tipo, à toa, sabe? Tipo... Não, Biel. Só escuta, mano. O que eu tenho a te dizer é que... Isso tudo é uma trollagem. Ai, meu Deus. É trollagem, mano. Ninguém falou nada, não. Oxe, eu já pariu aqui. Não, e eu não entendi, mano. Eu falando, tu sempre demora para gravar. Tu sempre aparece na hora certa. Não, é. Eu sempre tento. É porque eu lembrei do... Eu lembrei do dia que eu estava na rua. Aí eu falei, vim, vou tentar ir para casa. E aí eu não consegui ir para casa. Na minha cabeça eu fiquei, tipo, realmente... Cara, para você ver como o negócio está ficando na minha cabeça, eu aceitei o lance de que eu demoro. Mas tu não demora nada, velho. Eu aceitei... Olha isso, velho. Morre, mano. Eu consegui entrar na minha mente e nem vai acreditar que eu demoro. Ô, Biel, eu atuei bem, mano. Eu tentei ser o mais sério possível, velho. Mano, eu estou em choque mesmo. Eu queria... Eu... Eu mando a roca do Kalim aqui, velho. Mano, mano. Fala com o Kalim aí. Kalim, é. Deixa quieto, mano. Depois curtei o seu lance aí. Era... Era uma brincadeira. Depois eu explico para você, cara. Mano, depois a gente conversa. Nossa, mano. Muito bom. Então, galera. O Biel, ele foi trollado com sucesso, mano. Esse, sei lá, é um novo tipo de formato de vídeo aqui no canal. E se vocês curtiram, eu posso trazer mais vezes trolando outras pessoas. Nossa, Gui. E aí, Biel, o que tu achou, mano? Gui, eu sei que agora, batalha de construção, você não me trola mais. Mas aqui, eu não imaginava, pô. Se você me chamasse para fazer uma batalha de construção, eu ia ficar na minha mente assim. Ah, pô, tem uma trollagenzinha ali por trás. Deve ter algum mod. Alguma coisa. Porque você me trollou na batalha de construção. Eu lembro, eu lembro. Aí, como foi isso, mano? Foi muito do nada, velho. Eu estou em choque até agora, porque... O Gui, o que eu mais estou em choque, eu juro para você. O que eu mais estou em choque não é a trollagem em si. O que eu mais estou em choque foi o fato do negócio do tempo, velho. E foi, mano. Realmente, eu não demoro. Na minha cabeça, tipo, eu estava tão... Eu estava me culpando tanto, mesmo sem culpa, que eu falei. Caramba, eu demoro muito. Eu atraso ele. Tá ligado? Nossa. Não, atrasa não, velho. Atrasa não, mano. Tem um cara da hora. Eu falei no começo do vídeo, mano. Pode ver que eu falei bem de tudo, velho. Tem um cara da hora. Nunca atrasa. O Gui, é incrível, mano. É incrível. Então, mano, fica tranquilo. Isso aqui foi só uma trollagem, beleza? Cara, que doideira, mano. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fui. Tadinho, está em choque ali, ó. Tadinho, tá em choque ali.